Há no Pernambuco, capítulo 6, versículo 7, versículo 13, com a nova missão da vocação apóstolo-sireniano. Ibanzeio salvá-los com a liga da Amrachá, com a nova vocação apóstolo-sireniano, baseadamente. Primeiro, uma nova vocação da pescador, saem da Ibanai e Mania, capítulo 1, versículo 16 até 20. Segundo, uma nova vocação da repústolo, nao foca de abastira, onde hacláquem de afundir, nao dole saem de água. Capítulo 3, versículo 13, 2, 19. Terceiro, uma nova vocação, a missão de halá-lo poder, ou de como concretiza, hacláquem de vanzéio, no halá ou realiza por ele, em nome de Jesus Cristo Nino. E ao capítulo 6, versículo 7 até 13, e depois de, Jesus, por isso isso se matem, não antes, saiba-lá metai. Jesus, por mandato vacia, imi bagulutomac, hacláquem Ibanzeimu, vai embora. Capítulo 16, versículo 15. Ibanzeimu, me devem ter donna, qual lia, qual lavar vocação. Jesus, me escolante, Jesus me escolante, que aprizev, e te ajuto nebe em baga, batizados, e faz parte, e a Jesus me escolante. Canar missionário, Jesus, me dirige, para uma foto, universal, universal, base de imatunia, ou uma universal, base de imatunia, carutaba. e a fãs Jesus me anebe, que tá donna, imi bagulutomac, ou minha tendência, e diz-me, dependência total, escolante, carros, e se denia, banal, ou em sábado, a condição, fatigela, não necessidade, nebe, seja precisa, latim. La fã prioridade, que índia, e nasci, a nebe, simudei, ou reclamar quem, e lá, haré da diferença, sim. Jesus, mas, ao mesmo, a minha aumenta, gritar minha mensagem, ali a menos, pode for, minha ênfase, la velhúria, pode ir, e viajar. Mandato, e da lei, contrae, liste, e só reclamar, calculação científica, modelo, de minha pôrnava, sete, esforço, e da que, halva, truma, eu tenho, calcular, mas, Jesus, derrampado, eu, e o meu, e o meu, nem quer dizer, tal, e tem, me alarmete, e, 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 A condição do Paiita. e a rainha unia hoje em bíblia, sá sim, a sônia se ele, mas a receita, ou lago e sim, conversão, lago e da tribissão. E a ponto cedo, que vê São Marcos subia, seguida de irmã Zéio, São Marcos, afinal, dá lá a rainha, escolar de Sira, lá tudo em Jesus, mas vê, saindo da, obstáculo, banho, dá lá a vara, Jesus chama a atenção da Sira, da Sira, lá cumpriam em Jesus, que intenção, da Sira, nem a dar em todos, mas que não é? Afinal, não há evidência, mô, escatá, Jesus, mãe, acusava, mas vê, minha voz, até, sem a minha escola, nesse ano. Vai, vai, é, 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 a minha vida, é, no mundo, uma voz, boa-labe, a minha vida, divina. Uma experiência de mim Jesus, minha escola, que se vai, até, nas, que se vai, Essa é a tua etapa, visão, anói, atitude, no rachá, minha escola de Sira Mia, transforma-me, minha transformação, sai, ela, meu filho, não é, e que, exceto, João, Sira Pronto, sacrifica-se a minha mãe, mudada, marfim, Sira Bouto, matem-me, sou João, João, deitua, matem-me. Jesus, por poder, no pib, por autoridade, no força, para a minha aposta, se lhe apresenta a alma pública, morre-se no calo ação e com a minha mãe, poder, na autoridade, saída e morre-nos, e, além de ter uma aposta, nos perdi, nos perdi, nos Kungéos, no tri, nos perdi, nos perdi, nos perdi. a vida que se invita para viver. O seu Ponto é heróiado, a vida que se informa a vida responsável discriminada por Derrubar, O que Jesus nos tentou trazer para a vida e que, morrer, deAK no chão de uma vida não nos apoiar e daima. Nunca não nos atribui, não pode haver interesse pessoal. Jesus, que não nos atribui, não pode haver interesse a minha serenia, que a minha comunidade. Os dois, por Jesus, são desculantes e não há consequências. São Jesus desculantes, e a sua vida não tem o que está na Seca. Afinal, a minha serenia não se lembra, e a minha dor, é só a minha vida. A minha vida é a minha. A minha vida foi mudar o ciclo de Cristo. Honestamente, a sua vida é a minha vida. A minha vida é a minha vida. E a minha vida sempre há mudar Jesus em seu ciclo. Jesus que é escolar e a sua vida. E a minha vida é a minha vida sempre. E a sua vida, sempre há em que se lembra. E a sua vida cura. A minha vida é uma vida E o que é a sua vida? A sua vida é uma vida e a sua vida. na falovia, ka nevera ta escandalisa sirar, no hal sirar na pezzi, vamo. Esta falovia que nela opressal, o ensai tem amores lugar, iam aseram iam, iam amores velhomimo, se carit iam halala, conseguenza sai de uma vita rata, iam satispação, iam Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amores, no horário, atuítenha, amores, e tenham e é sempre, amores, minha, e para todos nós, para o mar com a presença, o amado seja sempre.